Esses momentos têm-se vindo a suceder. Há vários momentos que transmitem esse impacto e essa disrupção. Em particular nestes anos mais recentes, quando nós vemos fenómenos aparecerem na esfera do digital que descontinuam, põem em causa modelos existentes. E há vários exemplos disso. Há os exemplos do turismo, com os bookings, os Airbnbs da vida. Há exemplos de um setor que eu tenho trabalhado mais, que é o setor da mobilidade, onde aparecem as Ubers que, de um momento para o outro, põem em causa modelos existentes. E depois há outros exemplos. O fenómeno das redes sociais, quando estas coisas, os fenómenos como aconteceu na China, quando há movimentos que começam numa plataforma social e depois escalam e têm um impacto tremendo ao nível social. Portanto, tem havido vários, em diferentes dimensões, mas tem havido na dimensão dos negócios, na dimensão social, na dimensão política, recentemente. As eleições mais recentes, a forma como, depois, à posterior, vimos perceber que foram influenciadas pelas redes sociais e pela forma como a informação é conduzida nessas plataformas. Portanto, há um conjunto de fenómenos que eu não consigo identificar. Eles são cada vez mais diversos, mais complexos e também mais impactantes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto